Senhor dos mundos, Excelso Criador de todas as coisas, venho a Tua soberana presença neste momento para suplicar ajuda aos que estão sofrendo por doenças do corpo ou da mente. Sabemos que as enfermidades nos favorecem momentos de reflexão e de uma aproximação maior de Ti pelos caminhos da dor e do silêncio. Mas apelamos para Tua misericórdia e pedimos, estende Tua luminosa mão sobre os que se encontram doentes, sofrendo limitações, dores e incertezas. Faz a fé e a confiança brotarem fortes em seus corações, alivia suas dores e dá-lhes calma e paz. Cura suas almas para que os corpos também se restabeleçam. Dá-lhes alívio, consolação e acende a luz da esperança em seus corações. Para que, amparados pela fé e a esperança, possam desenvolver o amor universal. Porque esse é o caminho da felicidade e do bem-estar. É o caminho que nos leva a Ti. Que a Tua paz esteja com todos nós. A Tua paz esteja com todos nós.